Olá amigos da TV Centro-Oeste, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite a você que está nos assistindo aí. Um grande abraço a vocês. Nós estamos hoje, sabe onde? Na cidade de Perolândia e eu estou com a prefeita, a Grete Elisa. Prefeita, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, bom dia a todos os amigos e amigas que acompanham o seu canal. É uma satisfação estar aqui hoje para falar um pouco da nossa querida e amada Perolândia. Beleza, prefeita. Aproveite a minha entrevista, prefeita. Prefeita, eu queria só te perguntar, nós estamos aqui, ao fundo, está vendo aqui, está pegando aí, né câmera? Ao fundo está vendo aqui que está construindo um asfalto, montando um asfalto aqui, colocando a capa, eu queria saber o seguinte, o que você tem de novidade para a população de Perolândia em questão de asfalto? Bom, nós estamos com o setor Simeão, quase concluído, a pavimentação asfáltica, que é um setor onde nós estamos também fazendo as nossas casas, que é um programa do governo estadual, ter onde morar, né? E então com essa parceria com o governo estadual, concluímos quase 100% o asfalto lá. Faltam poucos detalhes lá, então nós vamos entregar o setor Simeão e com a entrega do asfalto aqui na Rua 4, no setor Renovação, Perolândia estará 100% asfaltada. Isso para nós é motivo de muita alegria, porque é um anseio, principalmente essa Rua 4 aqui, é um anseio de toda a população. E nós estamos concluindo, dando esse presente à população aqui, à comunidade aqui do setor Renovação, assim como a comunidade do setor Renovação, que tinha esse anseio por problemas de muita poeira, com vento, né? Então é que alivia demais, né? Para todo mundo essa situação e para toda a comunidade de Perolândia, né? Então é importante esse avanço, esse progresso, para que a gente possa cada dia mais avançar. As promessas sendo cumpridas, compromisso, compromisso feito com compromisso concluído, né? É perfeita a pé quente, né? Perfeita, você falou o setor Simeão que você falou, não é? Sim, o setor Simeão. Tá, eu gostaria de fazer duas perguntas. O setor Simeão contempla quantos habitantes? E essa rua aqui, pelo que eu estou vendo, como ela fica na parte baixa, aqui deveria, quando chove, deveria alagar tudo, né? Isso aqui agora vai ser resolvido? Sim, vai ser resolvido e nós já temos também, já foi entregue também, os trabalhos na infraestrutura da rede pluvial, né? Ela já está embaixo, que não vemos, mas está concluído também. Importante também para essas chuvas, né? Onde tem um custo maior, né, prefeito? Onde tem um custo maior, está dentro do chão, mas foi feito. Sim, importante investimento que tem que ser feito, né? E o setor lá? Quantos habitantes estão sendo contemplados? Bem, o setor Simeão, ele está sendo o nosso xodó, né? Porque ali é um setor novo, que também, durante muitos anos, ele já foi compro, né? Já tem alguns anos, né? Por antigos gestores. E hoje nós estamos organizando ele lá, para a entrega das casas, né? Como eu falei no início da entrevista, das casas do programa do governo estadual. Então, vão ser lá 50 famílias contempladas com as casas, e lá estamos organizando ele, e é inédito, porque nem todos os municípios conseguiram organizar essa junção, né? O asfalto, a rede elétrica, a rede de água, e a pavimentação asfáltica. E daqui a pouco nós também já vamos iniciar as calçadas. Então, nós vamos entregar o setor pronto para todas as famílias que serão contempladas. Além disso, três praças também que nós vamos entregar e contemplar essas famílias, e todo o Perolândio, né? Que vai ficar um cartão de visitas lá. Para encerrar, prefeita, você falou 50 famílias. Essas famílias já foram selecionadas, já? Não, essas famílias serão selecionadas pela AGEAB, né? Vão ter um sorteio. Então, existem as regras do sorteio. E elas, como nós pedimos, né? E juntamente também com o presidente da AGEAB, Pedro Salles, foi um pedido nosso e ele acatou para que a gente só desse início ao processo seletivo, que assim podemos falar, né? Esse processo, essa seleção das famílias, no momento em que a casa estivesse pronta, concluída. Então, quando ela estiver pronta, assim, dessa forma, nós vamos fazer todo esse processo para fazer a entrega para as famílias. Muito bem, falamos aqui com a prefeita de Perolândia. Então, você morador de Perolândia, deve estar aí, né? Com o coração palpitando. Você que quer ter uma casa, né? Será que se eu mudar para cá, eu consigo uma casa, prefeita? Passar pela seleção, né? Então, assim, é uma necessidade que eu tenho certeza. Tenho certeza que, assim, a gente vai, com essa entrega das 50 famílias, a gente vai avançar bastante nesse déficit que tem populacional aqui em Perolândia, né? Então, é um avanço importante, mas nós não vamos parar por aí. Nós vamos ter mais surpresas aí, porque nós temos mais lotes lá também para entregar, né? Então, depois desse primeiro momento, com a entrega dessas casas, nós vamos fazer também a entrega dos lotes lá. Muito bem! É isso aí, ó. Fiquei satisfeito, muito feliz de saber que tem pessoas aqui em Perolândia, que vão ser contempladas, né? Famílias vão ser contempladas, com certeza serão pessoas que precisam, né? Eu falei isso brincando, mas eu torço para que você que esteja assistindo aí, consiga ganhar a sua casa. E como a forma a prefeita falou, não vai parar por aí. Pelo menos que eu estou vendo, a prefeita aqui é pé quente. Pessoal, obrigado aí. Tamo junto, valeu. Obrigado, prefeita. Obrigada, eu. Até mais. Fui! Tchau, tchau. Obrigado.